O vereador Alemão Duarte é autor da lei 9.495 de outubro de 2013 que institui no município de Santo André o dia municipal da doação voluntária de sangue Tenho mais de 20 anos que sou doador de sangue O dia municipal da doação voluntária de sangue tem como objetivo incentivar a doação voluntária de sangue no município a fim de atender a demanda existente Reconhecer o papel de entidades que trabalham em prol da doação de sangue no município Possibilitar a maior difusão do ato de doação de sangue no município como uma ação solidária, gratuita, em defesa da vida Faça esse gesto de carinho e de amor ao próximo No dia municipal da doação voluntária de sangue poderão, dentre outras coisas, ser realizadas ações para a comunidade em geral que promovam e incentivem a doação voluntária de sangue Doar sangue é doar vida Estamos juntos A vamos lá fui. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto